Uhul! Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimos bem-vindos a mais um vídeo, olha só essa caixinha gente. Deixa eu mostrar algumas no detalhe aqui pra vocês ó. Opa! Pink Dona, olha que coisa maravilhosa. Tem também o Cedo Aurora, o Varia Gatinha, mas tá bem Varia Gata, olha essa mudinha do meio, que coisa linda. Temos aqui uma Rainbow, ou seja, Equeveria Pele Varia Gata. Tem esse potinho aqui, olha que bonitinho, de pata de urso com o Sedum Mirinai, olha que top. E no vídeo de hoje, né, apesar de eu estar mostrando todas essas lindezas aqui pra vocês, algumas coisas muito exóticas, eu quero trazer a minha opinião aqui pra vocês de uma dúvida que eu recebi esses dias aí, eu achei bem interessante. Me perguntaram assim, Gustavo, se você fosse começar hoje, com qual suculenta você começaria? E aí isso me fez se refletir sobre algumas coisas, porque a resposta não é tão óbvia assim ó, ah, eu começaria exatamente com essa. Só que o porquê eu começaria com essa? Então, nesse vídeo aqui que eu vou falar pra vocês, com qual suculenta eu começaria hoje, e também quais são as 5 suculentas que eu considero aqui de mais fácil cultivo, tá bom? Então, esse vídeo vai ser top, principalmente pra quem tá iniciando aí, então já chega se inscrevendo no canal, deixando seu like aí, que não custa nada, e bora pro vídeo. Então, gente, tem todas essas coisas maravilhosas aqui. Qualquer uma delas aqui, você conseguiria cultivar rapidamente, não é uma planta que você tem que ter um tempo tão grande de aprendizado. Só que é óbvio que tem plantas que são quase imorríveis, vamos dizer assim, né? Então é muito, muito fácil cultivo, ela não pega tanta praga, dificilmente ela mela, é planta mais resistente, se coloca no sol ela vai bem, então tem aquelas plantas melhores. Mas quais são as considerações que eu quero fazer antes aqui pra vocês? Vamos entrar aqui dentro da estufa, inclusive tá chegando muita coisa bonita, por novidades da semana dessa semana. E eu vou ir aqui no potinho 6, que aqui tem bastante espécies comuns, e tá bem bonito, ó. Então o que acontece, pessoal? Primeira coisa que você tem que observar, antes de se perguntar qual suculenta de mais fácil cultivo, é o ambiente que você mora. O que eu quero dizer? Se você mora numa casa que tem um quintal grande, que bate bastante sol, então você tem um local perfeito pra cultivar suculenta. Então tem aquele espaço, bate sol o dia todo, dá pra você cultivar ela lá, ela vai ficar bem bonita, bem colorida dessa forma. Então se você tem esse ambiente, beleza, guarda essa informação. Agora, vamos supor que você mora em apartamento e você só tem uma sacada e bate 4 horas de sol por dia. Então não adianta eu passar uma suculenta específica aqui pra você, que pode ser que ela não se adeque ao seu ambiente, entende? Então se você mora num local que não tem tanto sol, você vai ter que cultivar uma planta que se adapte àquele ambiente. Então uma planta mais a meia sombra, uma suculenta que não precisa de tanto sol assim, como por exemplo é o caso dessa aqui. Enfim, você tem que observar isso, porque de nada adianta eu falar com a suculenta de fase cultiva e você vai lá, principalmente quem tá iniciando, compra e a planta não vai ficar bonita. Depois vocês vão falar que é culpa minha. Então essas informações que eu tô passando pra vocês é de fundamental importância pra continuidade do vídeo, tá bom? Então ficou bem explicado isso? Agora vamos lá, olha aqui onde eu estou, pessoal. Olha só quantas suculentas eu tenho aqui. Então vocês concordam que não tem como ficar olhando planta por planta, correto? Então teoricamente aqui pra gente, todas as plantas que estão aqui são de fácil cultivo. Porque depois que você aprende, fica fácil. Tudo depois que você domina, fica fácil. Só que conforme vai passando o tempo, que nós vamos cultivando, a gente vai entendendo como funciona, você percebe que tem plantas que são mais suscetíveis a fungos, por exemplo. Que tem plantas que necessitam de muito mais água que outras. Que tem plantas que melam com facilidade, então elas não necessitam de tanta água assim. Tem planta que cai a folha com facilidade. Tem planta que queima com facilidade. Então existem algumas nuances. Mas em geral, o cultivo de suculenta é fácil, tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal já, que ele fica fixado aí no primeiro vídeo no canal. Quando vocês entram aí no nosso perfil. Que se chama o Guia Básico de Suculenta. Lá eu dou todas as informações, um detalhe. Dos pilares que você precisa saber pra ter a suculenta perfeita. Então nada mais é do que solo. O solo ideal, aqui nós utilizamos o substrato. Biomix, flores e folhagens, tá? Com bastante drenagem. O sol, pelo menos de 4 a 6 horas de sol por dia. E a rega. Então tem muita gente que fala que suculenta tem que regar uma vez na semana. Depende. Ela que vai te dizer isso. Tem plantas aqui que a gente rega 2, 3 vezes na semana. Dependendo da época do ano, do tamanho do pote e tudo mais. E tudo explicadinho lá naquele vídeo, tá? Certo? Então vamos lá. Se eu fosse começar hoje. Qual planta eu começaria, tá? Porque assim, o que eu percebo? As suculentas, elas são empolgantes. Então a pessoa começa com uma suculenta mais baratinha, né? Aí ela compra uma, duas, lá na casa dela. Dá certo. Daí ela já quer comprar umas mais caras e tudo mais. Ela se empolga. Então assim, tem que ter muito cuidado com isso. Não pode se empolgar. Primeiro você entende a planta. Ver se ela deu certo aí na sua casa. Se ela morreu, você não pode desanimar. Isso aí é uma coisa muito importante de falar também. Porque às vezes a pessoa leva a planta e um dia morre. Direto eu recebo comentário aí nas redes sociais. Ah, eu adoro suculentas, mas não é pra mim. Eu não tenho a mão boa. Elas não sobrevivem. Eu compro e morre. Eu não sei o que eu faço de errado. Aí volta tudo aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Então se eu fosse começar, eu começaria por uma espécie em específico. Um gênero. Que são os céduns. Então eu vou mostrar alguns aqui pra vocês, ó. Esse daqui, cédunus balmeriano. Firestorm. Esse daqui. Que também é um cédum. A gente chama aqui de cédum gilva. É o cédum bronze. Que é muito bonito. Vamos ver outro. Esse daqui é parecido com o Firestorm. Tem aqui, ó. Acho que esse daqui é Graptocedum. Plantias cobaldi. Que não deixa de ser um cédum. Tem as mesmas características. Então esse tipo de planta aqui, elas aguentam muito no sol. Sol e chuva são bem resistentes. E tem uma infinidade muito grande. E tem uma quantidade muito grande de espécies. De variedades. Então assim, se você quiser fazer arranjo, elas são coloridas. Você faz cortes nelas. Elas se propagam com facilidade, ó. Aqui tem um cédum Brasil também. E eles formam colônia, tá vendo? Então quando você compra uma planta dessa. Ela, geralmente, já vem com várias mudinhas assim. Então se uma morrer, tem a outra pra te ajudar. Então eu iniciaria. Eu iniciei, na verdade, comprando cédums. Sem saber, né? Mas eles são de muito fácil cultivo. São coloridos. E assim, é topíssimo pra vocês começarem. Então quem tá começando, digita aí. Tipos de cédum. Na internet você vai começar a ver. E quando você for na floricultura, você compra. Só lembrando. Uma informação muito importante. Quanto maior o vaso, isso é a minha opinião, tá? Então, tipo, tem um potinho 6. E tem uma cuia 16 cheia. Eu sempre, eu prefiro comprar o vaso maior. Porque um vaso maior, a planta é mais velha. E uma planta mais velha, com mais raízes, com mais mudas. Ela facilita no seu cultivo. Faz sentido pra você? Uma planta pequena, ela é mudinha, certo? Então você tem que ir trocando ela de vaso pra ela crescer. Daí você tem que, de vez em quando, dar uma adubada. Então tem todo um cuidado. Imagina nós, seres humanos. Quando a gente é bebê, o cuidado é muito maior do que quando a gente é adulto. Né? Teoricamente, assim. Então, tipo, é um zelo muito maior, tudo mais. Até você ter sua independência. E com as plantas é meio parecido. Então eu priorizo sempre as plantas que já estão formadas. Aqui na nossa loja, né? Vira e mexe vem gente que quer mudinha. Então a pessoa, ela vê uma espécie cara. E eu não sei se é porque ela não quer pagar. Qual que é o problema. É, geralmente a turma fala que quer ver crescer. Então, ah, eu gosto de comprar pequenininha porque eu quero ver crescer. Só que, principalmente nas espécies mais caras, a chance dela crescer é menor. Tanto é que é difícil você encontrar, por exemplo, deixa eu achar uma planta aqui. Ah, vamos falar aqui, equeveragila. É muito difícil você encontrar uma equeveragila de pote 6 por aí pra vender. Não é qualquer um que vende. Por quê? É, a turma vende ela um tamanho maior porque justamente ela é uma planta um pouquinho mais difícil. Vamos falar assim, né? Ela tende a pegar um fungozinho aqui na folha, ó. Se não cuidar, né? Ela mancha fácil. Então, compensa pro cara vender maior, certo? Justamente por essa dificuldade. Algumas demoram muito pra crescer. Então, assim, você não vai encontrar de potinho. Então, já compra logo um pote grande que ela é muito mais resistente e muito mais fácil de você cuidar. Certo? Olha aí, mais um sédum bonitão pra vocês. Um sédum ronveso. Ó. Até brilha. Outro tipo de suculenta que eu também aconselho você comprar, né? No começo aí, é o cacto. Que, assim, cacto e suculenta tem uma diferença, mas enfim. Vamos considerar aí que tudo é suculenta, tá? Por que que eu recomendo você comprar um cacto pra quem tá começando aí e quer entrar nesse mundo? Porque, assim, ó. Tem gente que só quer comprar suculenta e fala, ah, eu não gosto de cacto. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai identificar um aí e você vai querer comprar. Porque tem muitos tipos, ó. E quando você vê as flores dele, é lindo demais, é muito top. E o cacto, ele é imorrível. Se você colocar na sombra, é óbvio que ele não vai ficar na sua plenitude. Mas, assim, pra chegar a ponto de matar um cacto, é muito mais fácil você matar ele por excesso de água do que por conta da luminosidade. Então, assim, se você não tem tanto sol, mas você quer começar e você insiste e tudo mais, compra um cacto, deixa ele num local que bate mais luz na sua casa e meio que esquece dele lá. Sempre que a terra estiver bem seco, você vai lá e molha e é só alegria. Qualquer tipo de cacto, tá? Ele é muito, muito, muito fácil de cultivo. Principalmente se você tiver sol. Então, assim, é lógico, tem que tomar cuidado com os espinhos e tudo mais. Mas só pra você ir pegando a experiência com a planta, vendo o desenvolvimento, né? Aumentando as suas variedades, tem muitas espécies aí em toda floricultura que você for. E compra um cactuzinho, vale a pena. Quando a flor dele vier, você vai ver o tamanho do seu sorriso. Outra planta que eu começaria são as crássulas, tá? A mais famosa delas é a crássula jade, tá? Que tem esse formato de avoreta e tudo mais. Mas, inclusive, depois vocês deixam aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo só sobre as minhas jades. Então, eu vou fazer um guia completo das jades. Se você se interessa por esse vídeo, se sim, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Que eu trago esse vídeo pra vocês. Então, a jade, pessoal, a crássula, tem também, ó, a Campfire, né? Crássula, a Capitela, a Campfire, ó. Essa aqui também é uma crássula. É a mesma história dos cédums. São plantas que, assim, crescem muito fácil. Propagam muito fácil. Dão muitas mudas. E são de muito, muito fácil de cultivo. A jade, por exemplo, ela vai bem tanto no sol, que eu prefiro, assim, inclusive. Mas a minha sombra, ela também sobrevive. Ela fica um pouco mais verde, mas não quer dizer que ela vai morrer. Então, é uma planta muito boa pra quem tá iniciando. Você pode regar ela bastante. Enfim, é difícil você matar uma jade, por exemplo. Vale muito a pena, tá? Então, ó, já falei pra vocês. Cédums, vai anotando aí. O cacto, né? E agora, a jade. Essa aqui que eu vou recomendar agora é o Graptopetum paraguaense. Planta fantasma. Muito, muito, muito famosa. E, assim, essa daqui, se você tá começando, se você encontrar, compre, porque você vai ter que fazer uma experiência. Que essa planta aqui, na minha opinião, é a mais indicada. Que é a questão de fazer as mudinhas por folha. Todo mundo que inicia no mundo das suculentas quer fazer muda por folha. E essa planta é a mais indicada. Então, assim, foi uma das primeiras que eu tive. E as folhas dela, gente, cai, é impressionante. A maioria é a esmagadora vinga. É muito difícil não vir uma muda, né? Sem contar aquela da mudinha no caule também, né? Então, o Graptopetum paraguaense ou planta fantasma, eu recomendo muito pra quem tá começando, tá? Olha a penca que tá isso aqui, gente. Penta linda. Acabou de dar uma chuva aqui, tá top demais. Quinto gênero, né? O quinto tipo de planta aí que eu cultivaria no começo, que eu aconselho vocês, são os calanchões ou os calanques, tá? A mais famosa, pelo menos uma das mais famosas delas são, é essa aqui, calanchoa de tirsiflora, que é a famosa orelha de elefante. Então, são plantas também que vão muito bem no sol, principalmente, tá? E elas são de muito, muito fácil cultivo. Plantou uma vez, colocou no sol, é só curtir a planta, é só alegria. Não pega muito fungo, não pega muita coxonilha, na minha opinião, tá? São plantas bem resistentes e, assim, elas crescem bastante. Então, se você quer uma suculenta que enche o vaso ou que fique grande pra você plantar no jardim, esse tipo de suculenta, os calanchões ou os calanques, como você queira falar, chamar, né? É muito bom, ó. Tem esse daqui, que é a orelha de elefante. E tem aqui, ó, calanchoi origalis, colher de cobre. Olha o tamanho que tá, gente, uma árvore, ó. Tem outra colher aqui, que é a colher de prata, ó. Então, são plantas muito, muito resistentes, você pode tirar mudas dela, é muito top. E o último gênero, né, é o sexto, eu falei que eu ia falar cinco, mas... Teve espaço pra mais um, são as Echeverios. Que são essas, geralmente, elas têm esse formato de roseta. E elas têm muitos tipos diferentes e formas, eu gosto demais. Tem Echeveria que vai até bem a meia sombra, mas, em sua maioria, elas gostam de bastante sol e são bem resistentes, tá? Tem algumas, como, por exemplo, Echeveria gavoides. Mas, elas já pegam, tem uma tendência a pegar funga, é um pouco mais difícil de cultivar. Até por isso, eu deixei elas pro final desse vídeo. Só que é muito comum você encontrar Echeveria. Então, Echeveria perle, calha argêntia. Tipo, tem muito tipo de Echeveria, tá, gente? Mas, muito mesmo. Acho que a maioria esmagadora, aí, das pessoas que vão pra floricultura procurar, você vai ter contato com essa espécie de planta. Então, compra uma Echeveria também, que tem esse formato de roseta, que tem chuvado, que você não vai se arrepender e é de muito fácil cultivo, tá? E, assim, são desses gêneros que eu tô falando pra vocês, tem de tudo quanto é jeito. Desde os mais comuns, que você vai encontrar em todo lugar, até os mais caros. Da mesma família, tá? Então, assim, comece pelos mais comuns, pra você pegar a mão do cultivo. Porque é normal você matar suculenta, pessoal. Até hoje, suculenta morre aqui, é um ser vivo. Então, pega uma praga, você não percebeu. Uma mudança de temperatura, você não percebe. Então, assim, comece nas mais baratas, pra depois você ir pra mais caras. Só que, quando você for pra mais cara, não fique com muito nem eca planta, tá, gente? Cultiva igual você tá cultivando as outras, porque tem uma regra com as suculentas. Quanto mais você fique em cima dela, maior é a chance de você matar. Então, pegou a experiência no cultivar, minhas plantas tão bonitas, eu entendi. Como é que funciona, eu entendi a regra. Vou comprar uma mais cara? Não fica muito querendo guardar ela. Ah, não quero que ela molhe na chuva, não sei o que. Não. Cultiva igual as outras, vai observando. Ela não queimou, tal, tá legal? E é só alegria, gente. Porque no começo eu tinha medo de cultivar as mais caras. Então, eu ficava com receita e tal. E eu sempre morria. Quando eu perdi o medo, comecei a colocar no tempo junto com as outras e tudo mais, a planta começou a crescer e foi só alegria, tá bom? Olha que coisa linda. Essa aqui é a velha querência. Bom, gente, então é isso. Trouxe esse vídeo aí pra vocês, falando a minha opinião e as plantas que eu acho mais fáceis, tá? Mas depois que você aprende, é meio que igual ao cultivo. Não tem tanta dificuldade. Ah, e ainda tem as ravortes aí, pra quem gosta de minha sombra, que eu não mencionei. Que também são de muito fácil de cultivo, tá? Mas muito mesmo. Então, coloca aí em sétimo lugar aí. Pode colocar os gêneros das ravortes, as gastérias, as plantas, essas plantas mais verdes de minha sombra. Que é muito, muito fácil de cultivar, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que essas dicas ajudem você. E pra você nos ajudar, é lógico, é só deixar o seu like aqui. Aperte esse joinha aí se você ainda não apertou. Se inscrever no canal e é isso aí. Deus abençoe nas suas vidas e até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos! Sucesso aí no seu cultivo, hein?